Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom HADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Fala galera, tudo bom? Eu sou o HADS e aqui estamos com mais um vídeo, hoje trazendo um vídeo aqui pra vocês um pouco mais descontraído, um pouco mais bate-papo e um pouco mais escutável, entre aspas, do que um vídeo assistível. Eu quero comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo, mais ou menos, mais ou menos polêmica, não é uma polêmica, oh meu Deus, polêmica, mas entre aspas aí uma polêmica envolvendo o Kingdom Hearts 3, o jogo que saiu aí recentemente e que eu estava inclusive aguardando bastante, muitas pessoas estavam aguardando bastante e mais ou menos a treta com a Square Disney, com os produtores de conteúdos em geral, o pessoal que faz vídeo de jogos no YouTube, na Twitch, Mixer e outras plataformas. E está tendo alguns problemas com o Kingdom Hearts e eu quero comentar um pouquinho sobre a situação, deixar vocês à par da situação e dar minha opinião sobre isso e o porquê que eu acho que isso só atrapalha a empresa, o jogo em si, o consumidor e as próprias pessoas, claro, que produzem conteúdo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Antes de eu começar o vídeo, só peço pra você ativar o sininho aqui embaixo pra receber notificação de vídeos novos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, para ver a polêmica, inscreve aqui no canal. Que eu acho que você vai gostar do conteúdo aqui. E deixa seu like aí rapidão também, então vamos falar um pouquinho sobre essa mini treta envolvendo o Kingdom Hearts. Acontece que a Square colocou sérias restrições de embargo dentro do Kingdom Hearts 3 e isso prejudica bastante quem produz conteúdo. Se você não sabe mais ou menos como funciona um embargo, quando a gente ganha alguma aqui de jogo ou algo do tipo, a gente tem embargos a cumprir. A empresa define que até tal dia você pode jogar em off, mas você não pode fazer live, você não pode fazer gameplay, review nem nada. Aí ela coloca uma data, tal dia você pode postar review, tal dia você pode postar gameplay, fazer live. Isso é um embargo. Se você desobedece esse embargo, você pode tomar flag, tomar strike e isso é ruim. Tomar strike no YouTube é uma merda, isso te prejudica de uma forma muito grande, principalmente canais que fazem live. Viste que quando você toma um strike, você não pode fazer live durante 6 meses. Se você tomar 3 strikes, você perde o seu canal. Se você desobedecer um embargo, você está sujeito a tomar strikes. Dá pra contornar isso? Dá. Tem muita gente que tem contato no YouTube, você consegue falando com alguém, você consegue contornar, mas é uma dúvida de cabeça incrível, é bizarro. E nada diferente, a Square também coloca embargos. Ela colocou embargos de tal dia você não poder postar, você não ganhou na hora de dia 28, eu acho, você não podia postar nada do Kingdom Hearts, e depois você poderia. Porém, os embargos dela não se limitou igual todas as empresas fazem, que é apenas data. É um embargo muito maior que prejudica a gameplay, em geral, os vídeos em gerais que podem ser postados. Porque o embargo que ela colocou é que você não pode postar basicamente nenhuma cutscene dentro do game, ou nada que venha remeter e causar algum tipo de spoiler dentro do game. Então, além dela proibir as cutscenes iniciais, cutscenes, claro, do final do game, você não pode colocar cutscene dos reinos, né? Kingdom Hearts, pra quem não conhece, é composto de vários reinos, vários mundos diferentes ali, que envolvem personagens da Disney. E cada reino que você visita tem um plot, uma história diferente. Então você entra num reino, ele vai começar com uma cutscene contando o que tá acontecendo ali, e vai dar finalização com outra cutscene. E você não pode postar essas cutscenes iniciais nem finais de reinos. Basicamente, o que você pode fazer é só postar luta, a gameplay, nada que envolva a história do game. E também você não pode postar muito pro final. Pelo que eu vi, pelo que eles me mandaram na nota de embargo, que eles me mandaram aqui, eu só poderia postar, se eu não me engano, até o terceiro reino, eu acho. Algo assim. Então, esse embargo totalmente restritivo, fez muitos produtores de conteúdo ficarem bem chateados e não produzir a série Kingdom Hearts em seus canais. Um deles foi o BRQS Edu, que falou no próprio Twitter lá que não vai fazer, já teve problemas de direitos autorais, principalmente com a Disney, e que não vai fazer série no canal. O Funk Black Cat, ele começou a fazer, mas fez um vídeo falando que vai dropar a série, vai cortar a série, e não vai fazer justamente com medo de tomar strikes. E por aí vai, vários outros youtubers que devem ter falado disso também, os zangados, se eu não me engano, falou, que não vão fazer nada de série ou algo do tipo. Pra mim, isso não impacta tão grande, porque eu não sou produtor de conteúdo de fazer vídeo de séries, gameplays ou lives. Então, pra mim, é um pouco mais tranquilo. Eu vou fazer análise do Kingdom Hearts 3 aqui no canal. E só pra lembrar que eu não tô criticando o game em si, tá? O game eu já joguei o início dele, e eu estou gostando bastante, tá muito bom de jogar. Essa crítica não é a jogabilidade do gameplay em si, e sim as posturas da empresa, beleza? Inclusive, eu gostei muito da atitude da Square de lembrar de canais brasileiros, visto que é uma empresa que nem colocou legenda no seu game, mas lembrou dos produtores de conteúdos, inclusive produtores de conteúdos pequenos. Eu, e inclusive gente com menos inscritos que eu. Então, gostei bastante dessa atitude da Square, ok? Mas, eu não trago gameplays, eu não trago lives. Então, pra mim é tranquilo. Mas, outros canais que muita gente acompanha, canais gigantes, simplesmente não vão fazer, pelo fato de que você, se for fazer, primeiro, você vai fazer a gameplay capada. O cara vai ter que jogar a gameplay, cortar as cutscenes em edição, e aí postar o vídeo. E quem assiste, muita gente que assiste, inclusive, gameplay, é quem não comprou o jogo ainda, quem tá indeciso de comprar o jogo, ou quem não tem uma plataforma pra poder jogar o Kingdom's Heart, e acabam zerando pelo YouTube. E a história do Kingdom's Heart é uma coisa totalmente crucial. E a Square, fazendo isso, tira a imersão do jogo, que é a história, né? E pra quem faz live, é pior ainda, porque na live, você zera jogando. E como o cara vai ter que ficar pulando o cutscene na live, não tem muito sentido ele jogar o Kingdom's Heart, porque ele não vai curtir a história. Ele vai ter que pular a cutscene ali, porque ele tá ao vivo. Então, isso prejudica muito o produtor de conteúdo. Mas não é só do produtor de conteúdo que eu vim em defesa aqui, e sim falar que a atitude da empresa não é tão inteligente assim, porque isso prejudica ela, a empresa em si, como um todo. Um exemplo que eu posso dar disso, que aconteceu semelhante, e pelo visto acontece muito com empresas japonesas, eu acho que não vai virar moda isso, tá? Porque muitas empresas sabem que isso é prejudicial, mas no Japão parece que eles têm muitas restrições de direitos autorais, e isso acontece mais lá. E aconteceu com o Persona 5, por exemplo. E Persona 5, ele já é um jogo não tão conhecido, porque ele é um RPGzão japonês, é um jogo mais nicho, né? E o Persona 5, a empresa do Persona 5, eu acho que era Atlus, se eu não me engano, ela bloqueou o Persona 5 de ninguém gravar nada, tipo, você não podia gravar exatamente nada do Persona, não foi esse embargo do Kingdom's Heart, que você não pode gravar o início, nem nada. Você não pode gravar nada, nada do Persona 5, senão você podia tomar um strikezão na cara. E muita gente aqui no Brasil, no Japão, é mais famosa já Persona, mas muita gente aqui no Brasil, quando o Persona 5 chegou a ser mencionado no The Game Awards, muita gente falava, que jogo é esse? O que é Persona 5? Ninguém, basicamente, sabia o que era Persona 5, e um dos motivos é o próprio YouTube, porque o YouTube, querendo ou não, ele divulga muito jogo, ele faz muita gente comprar jogo, é uma propaganda gratuita que as empresas têm na sua mão, é um poder que elas têm gigante, porque se o jogo dela for bom, ou se ela der muitas kills aí para youtubers, ou tentar parceria com alguns youtubers, os caras vão jogar e muita gente vai comprar o jogo dela, porque o YouTube é, querendo ou não, a maior plataforma aí que muita gente busca informação. Quem aqui nunca, né, já entrou, viu uma videoanálise no YouTube, ou viu alguma gameplay, que às vezes nem ia jogar tal jogo, e vendo, começando a assistir uma série, falou, não, vou parar de ver a série aqui, e vou comprar, o jogo é bom, muita gente fica hypado por causa disso. E se isso prejudica as vendas, por isso que eu acho que isso prejudica, e muito, a Square, ela fazendo isso. Muitos canais grandes, com muito mais influência, aí, não vão postar a série, e o seu público, possivelmente, não vai conhecer, ou conhecer como deveria, o Kingdom Hearts 3. Repetindo que eu não sei se isso é culpa só da Square, isso pode ser também culpa da Disney. Eles falam que você pode tomar strike, justamente por ter personagem da Disney, por ter músicas de copyright. Então é muito complicado, esse negócio de propriedade intelectual, eu particularmente, eu não apoio muito a propriedade intelectual, acho que ela mais atrapalha, do que ajuda. Então essa decisão aí, pra mim, atrapalha muito mais a Square, do que ajuda. Tá, pode ter gente aqui, que vai falar que isso é bom, porque não vai ter spoilers no YouTube. E, cara, isso é uma coisa bem fácil de contornar, na verdade, você não precisa proibir, as pessoas de postar algo, com medo de spoilers. As próprias pessoas conseguem, de certa forma, evitar um possível spoiler. Primeiro que você é proibido, isso não impede ninguém, de postar cutscenes finais do game, porque você pode postar. Você tem risco de strike? Tem? Mas você pode postar. Então, você pode tomar spoilers aí, sem querer. Outra coisa, é saber filtrar, os canais de spoilers. Eu sigo alguns canais, por exemplo, o Boss Fight Database, esse canal, ele posta, basicamente, o próprio nome diz, lutas de chefes. E eu gosto, de vez em quando, de lutas de chefes, às vezes, de algum jogo, que eu não sei se eu vou pegar ou não, e eu acho legal a luta de chefes. Mas, quando sai jogos grandes, como sai o God of War, esse aqui, vai sair o Sekiro, eu me desinscrevo, temporariamente, desse canal, porque ele, às vezes, posta, ele recebe o jogo antes, muitas vezes, e posta ali, o último chefe, e aparece na thumb. Então, é meio que spoiler, eu não curto. Então, a questão da galera saber filtrar, os canais que postam spoiler, e eles vão ver que estão perdendo inscritos, postando spoiler, e, provavelmente, pode ser uma prática que pare. Então, proibir, não adianta muito, e atrapalha, tanto, o produtor de conteúdo, tanto, um possível consumidor, que compraria o jogo, e acabou não vendo, não aparecendo vídeos, o suficiente, pra ele, que muita gente, o que o YouTube, às vezes, quando sai um lançamento, todo mundo faz vídeo. Então, acaba que o jogo fica, ali, saturado, e muita gente que não está interessada no jogo, por estar saturado, ali, acaba assistindo, né? E, às vezes, muda de ideia, acaba comprando. E isso não vai acontecer com o Windows 8 3 também. Então, eu não vejo muito, um ponto positivo, nessa decisão da Square, em ambos os lados, tanto, pra gente que produz conteúdo, pra vocês que assistem, e pra empresa em si. muitas vendas, que ela poderia conseguir com isso, ela não vai conseguir, por causa dessas restrições. King of the Arts, possivelmente, aqui no Brasil, não vai fazer tanto alvoroço, e tanto nome, assim. King of the Arts é mais ou menos conhecido, já, ainda mais pelo PS2, que é um... muita gente teve o PS2, né? Mas a galera mais nova aí, que não teve o PS2, e tá tentando conhecer agora, muita gente não vai ter acesso ao King of the Arts 3. Claro, aqueles que tem mais curiosidade sobre o game, vai buscar, é mais a fundo, e vai acabar comprando. Mas um público um pouco mais casual ali, que não conhecia o game, não vai acontecer isso, não vai buscar sobre o King of the Arts 3, a não ser que algum youtuber que ele segue, poste. Então, isso vai acontecer, muito provavelmente, isso vai diminuir as vendas do King of the Arts. Então, é por isso, essa é a treta aí que eu queria comentar, treta entre aspas, né? E falar um pouquinho o porquê que eu acho isso burrice, e o porquê que isso não é bom pra Square. Mas, é o que eu disse, eu não sei se isso é culpa totalmente dela, pode ser também pelo fato da Disney, né? Que é protetora com as imagens, então pode ser bem mais culpa da Disney, que deveria pensar um pouquinho nisso, e liberar, deixar a galera postar coisas da Disney, que pra ela também, ela sai ganhando do mesmo jeito. Às vezes eu tô jogando King of the Arts, eu tenho vontade de assistir um filme da Disney, tipo, da saudade. Isso acontece pra caramba, então, tudo sai ganhando quando você deixa ser livre. Muitas empresas adotam essa prática, a própria CD Projekt faz isso, ela é bem livre com os games dela, você pode postar da forma que você quiser, inclusive, elas não tem nem proteção anti-crack nos jogos dela, se você quer piratear o jogo, ela não tá nem aí, se você quer comprar, você que compre, se você acha que o seu produto é bom, você sabe que você vai atingir pessoas novas ali, se você é tirando as restrições ou não. E é isso aí, a minha opinião. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião, sobre aí, essa tal de polêmica do Kingdom's Heart, o que vocês acham, justo ou não, deixa nos comentários pra eu saber. Muito obrigado pela atenção de vocês, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, deixa o seu like, e até o próximo vídeo, e fui! E aí E aí E aí